E cada segundo, é o tempo que passou Passou todo o tempo, mas também E cada segundo, é o tempo que passou Cada cor em seu lugar, lembra um sorriso, mas não quero lembrar Que a noite vem caindo, trazendo o seu olhar Cada palavra que falei, lembra da história Que eu nem mesmo sei, mas como vem, vem tão depressa E a verdade é bem mais forte Vou deixar, meu destino mostra direção Foi todo o tempo, mas valeu Vivo em cada segundo É o tempo que passou Foi todo o tempo, mas valeu Vivo em cada segundo É o tempo que passou Oh, 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 oh Cada palavra que falei, lembra uma história Que eu nem mesmo sei, mas como vem, vem tão depressa E a verdade é bem mais forte Onde está, meu destino mostra direção Foi todo o tempo, mas valeu E em cada segundo É o tempo que passou Sou pouco tempo, mas valeu Vim em cada segundo Quero o tempo que bastou Pouco tempo, mas valeu Vim em cada segundo Quero o tempo que bastou Vim em cada segundo